Fala pessoal, canal Curioso da Danete com mais um vídeo da motinha RAIS 50 turbo 2023 e as pequenas diferenças como postado no outro vídeo é esse detalhezinho aqui que é o do porta sacola que ficou um pouquinho mais pra dentro do que a outra, se você olhar na 2022 tem uma pequena diferença, tem um detalhezinho aqui olha não tem muita diferença diferença também aqui na rabeta que a rabeta aqui tem a boa bis, tem essa asinha aqui esse design aqui ficou bem mais bonitinho né, tem essa rabetinha diferente da 2022 que ela vem com esse bagageirinho aqui ela vem diferente, esse bagageirinho aqui é pra motocicleta, pra motocicleta, o pneu traseiro é aro 14 igual a 2022 também é aro 14, o pneu dianteiro é aro 17, já vem já vem também na moto, todas as duas são aro 17, não há diferença nos pneus o que mais que a gente pode notar a diferença também é o motor dela, essa daqui da 2022 veio prata e o da 2023 veio pretinho as cores né, preto é da 2022, da 2023 veio marrom, mas também tem moto 2022 marronzinho, um begezinho né, não veio muita coisa diferente, as especificações técnicas da moto não mudou nada em respeito a quilometragem eles colocam aqui 160, embora a gente saiba que não dá isso né aqui a minha também 160, tô comparando as duas né, são as duas motos juntas a 2022 e a 2023 essa aqui é uma 2022, essa é uma 2023 né, 2022 e 2023 né, a pinça de freio né, veio da mesma cor é um designzinho bem bonitinho aqui, é a 2022 também, veio a mesma coisa, aquele filtrozinho que tem ali, tem um filtrozinho ali embaixo, veio a mesma coisa, não há muita diferença, as lanternas da moto, vem o normal olha, você pode olhar aqui da 2022 para 2023, não teve muita diferença então é isso o primeiro, vou achando pra vocês aqui, né, as diferenças da 2022 para 2023, a respeito de pedais né, os pedais é a mesma coisa, não posso dizer que mudou muita coisa da 2022 para 2023 né, só o lançamento, que deu uma antecipada no lançamento da 2022 para 2023, não houve diferença do banco, o que é que eu posso dizer mais, essa motinha aqui, veio, não posso dizer muita coisa a respeito do, das mudanças né, basicamente é a cor, mas se vocês olharem minha gente, essas motos elas são muito lindas, sabe, sistema de boniteza, a moto é linda, vocês podem, né, todo mundo pode chegar e dizer assim, eu tenho uma moto semelhante a BIS, porque ela é semelhante a BIS mesmo, quando eu ando com essa moto, o pessoal só vê que é uma 50, porque vê o nome RAI 50 turbo né, muita gente nem conhece, é pra vocês aí do interior, né, quem quer ter uma motinha bonitinha, eu vou dar pra essa daqui ó, designzinho, a mesma coisa, as borrachinhas daqui ó, não tem muita diferença não, mas eu digo a vocês que a motinha é boa, roda bastante, essa semana é porque não deu pra filmar, mas eu botei 105 nessa moto, meu gente, é difícil demais uma motinha, uma 50 para dar 105, logicamente foi descendo né, não deu pra filmar, não deu pra filmar, porque como eu falei pra vocês em outros vídeos aí, eu não tenho equipamento pra filmar esse tipo de coisa, né, mas se eu tivesse equipamento pra filmar, eu ia filmar pra vocês, mas te garanto a vocês que ela segurou 50, ela segura 80 em subida, depois que ela amacia, começa a amaciar, ela segura 80 tranquilo, então é uma motozinha que ela segura o tranco. Então é isso aí minha gente, mais um vídeo aqui do canal, curiosidade da NET, com a, mostrando novamente a nova RAI 50 turbo, mostrando a diferença entre a 2022 e a 2023, são motinhas muito lindas, parece com a B da Honda, né, carregadorzinho celular, né, que nessa daqui vem aqui ó, carregadorzinho celular, ali também tem a mesma coisa, não tem muita diferença não, né, só o design mesmo que é parecido com, bem parecido com a outra, então, aproveitar pra vocês aí, pedir pra vocês inscreverem no canal, quem não for inscrito, né, e deixar aquele likezão aí pra gente fazer mais vídeo, né, a especificação técnica da 2022 pra 2023 são as mesmas, não adianta tá comentando, porque isso vocês já sabem, né, mas pra quem tem dúvida, essa daqui é uma moto cinquentinha, certo, e ela compra o que promete, aí o pessoal pergunta aí, me diga uma coisa, mas por que 50 turbo? Gente, essa moto aqui, acredito eu que ela seja o mesmo motor da pop e da bis, velho, porque pra sair, pra dar a velocidade que ela dá e segurar, ela segura legalzinha mesmo, não tem como, é indiscutível, ela segura 80 tranquilo, na subida ela segura 70 tranquilo, subida alta, na subida mais baixa ela se garante, então é isso aí, qualquer dúvida vocês postam aí no comentário, que aí o Ed Silva tá aqui pra responder pra vocês, e sabe que eu não deixo ninguém sem resposta, né, então pra vocês verem mais um vídeo aí do canal, aí vamos nessa, tamo junto aí